Primeiro dia de aula, Bela! Vamos pra escola! Acorde cedo, bem cedo, bem cedo Descove os dentes, penteia o cabelo Está na hora de ir pra escola Let's go, let's go, let's go! Cadê o sapato? Sapato, sapato Põe o sapato, sapato, sapato Está na hora de ir pra escola Let's go, let's go, let's go! Cadê o casaco? Casaco, casaco Põe o casaco, casaco, casaco Está na hora de ir pra escola Let's go, let's go, let's go! Cadê a mochila? Mochila, mochila Pegue a mochila, mochila, mochila Está na hora de ir pra escola Let's go, let's go, let's go! Cadê o caderno? Caderno, caderno Pegue o caderno, caderno, caderno Está na hora de ir pra escola Let's go, let's go, let's go! Cadê o lanchinho, lanchinho, lanchinho? Pegue o lanchinho, lanchinho, lanchinho Está na hora de ir pra escola Let's go, let's go, let's go! Cadê o guarda-chuva? Cadê o guarda-chuva? Pegue o guarda-chuva, guarda-chuva Está na hora de ir pra escola Let's go, let's go, let's go! Estamos prontos Sapato, casaco Beber de casa Mochila, lanchinho Está na hora de ir pra escola Let's go, let's go, let's go! É isso aí, Bela! Tá tudo certinho pra gente ir pra escola Vamos lá? Deixa o seu like E se inscreve no canal Beijo, beijo!